Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Sicred e concorra a prêmios. Sicred, gente que coopera, cresce. Por volta das oito da manhã desta quarta-feira, 16 de setembro, o céu escureceu em Tapes e na região. Até mesmo a iluminação pública reacendeu. Uma chuva torrencial caiu sobre a cidade durante a manhã. Os webespectadores da Lagoa TV enviaram fotos e vídeos ao nosso WhatsApp pelo 8240 1564, mostrando a situação dos bairros de Tapes. Na rua Adilis Peixoto, a água chegou a tomar conta da rua. A webespectadora Cayenne enviou fotos da chuva chegando no loteamento pontal. Um morador enviou fotos da esquina Nova Tapes. A webespectadora Larissa enviou uma foto da chuva na localidade do Araçá Garcês. O campista do Camping Fagundes, Paulo, também enviou fotos da chuva na cidade de Novo Hamburgo. A tapense Letícia Colovine, moradora de Curitiba, no Paraná, também enviou fotos da cidade que tem tempo bom.